Posso parabenizar o nosso relator Jovaí, esse governo é réu confesso, eu acho que o debate que fluiu nessa virada de noite, já quase de manhã, ele foi muito bom para tirar qualquer dúvida sobre o desenvolvimento das ações do governo que fizeram com que o Brasil tivesse esse momento que nós estamos vivendo hoje. Ele é réu confesso no documento que o Levin nos entregou aqui no ano passado para justificar o PNN5, onde ele reconhecia o rombo das contas públicas e as pedalaras fiscais assinadas por ele, pelo CITIV, que era o secretário de Tesouro Nacional da época, inclusive eu entreguei esse documento ao nosso relator Jovaí. As ações judiciais que a Caixa fez contra o Tesouro comprovam o descasamento dos repasses do Tesouro Nacional para com a Caixa Econômica, provocando inclusive um rombo nas contas públicas da Caixa Econômica, que foi obrigada a entrar na Justiça Federal para reavê-lo. O relatório do Banco Central, dessa semana, que não só coloca as pedalaras fiscais e o rombo das contas públicas dos bancos usadas pelo governo, e também o desdobramento e o reflexo que elas tiveram nocivamente para a nossa economia. Tem base legal no artigo 51.1 da Constituição Federal de 88, no artigo 14 da Lei 10.79 de 50, no artigo 11.83 da Lei 10.79 de 50. E o que a gente precisa exatamente agora, tem uma compreensão muito clara, esse governo está ingovernável. Se exauriu toda a capacidade gerencial administrativa desse governo. E nós temos que, como bem disse o deputado Aleluia, nos prepararmos para a construção do novo. O novo que seja capaz de construir um governo de unidade, um governo que a gente tenha o diálogo na política, e que essa casa tenha um papel histórico nesse momento. E por isso aqui aproveito o momento para pedir desculpas aos meus companheiros, e fiquei aqui até essa hora para isso, pelo entrevero, pelo momento triste que eu tive hoje, num debate aqui aberto, com um deputado dessa casa, que tem trazido um momento de deboche, um momento de achincalhamento da atividade parlamentar. E essa casa tem que tomar providência com relação a essas situações. Não pode ir para a imprensa, achincalhar os colegas, em detrimento de uma casa legislativa, que é o respeito e base da democracia. O fascismo começa exatamente na deterioração do parlamento. É no achincalhe do parlamento, é na desconsideração do parlamento. E isso é muito manipulado. O poder executivo do Brasil abusou, por diversas vezes, principalmente na história recente, de macular a história do parlamento, como se todas as crises, todas as mazelas da política estivessem no parlamento. E graças a esse momento em que o Brasil está sendo passado a limpo, graças a essa atitude corajosa de seguimentos do Ministério Público Federal, da Justiça Federal, que tem colocado com muita veemência uma postura da Constituição do Novo Brasil, nós estamos identificando as raízes do problema. E a solução é que está no parlamento. E é o parlamento que precisa ser reconhecido e precisa ser fortalecido. E aqui peço a compreensão dos companheiros, a desculpa que desse momento, por esse momento triste, porque eu também não queria ter participado disso, mas eu fico muito chateado quando um colega debocha dos demais, como se nós estivéssemos aqui, numa mesa de bar, ou num converscote em que não tivesse a obrigação e a responsabilidade para o povo brasileiro. Eu tenho responsabilidade para o povo do Ceará. Foi o povo do Ceará que me trouxe para cá. É o povo do Ceará que não aguenta mais sobreviver no governo de mentiras e de invenções, que muito prometeu, desde a refinaria, que aqui já foi comentado, e o Ceará perdeu 657 milhões do seu tesouro curto e do Estado pobre, até a todas as obras, inclusive o Diário do Nordeste traz hoje, na sua manchete principal, a Transnordestina, que não faz um metro de trilho no Ceará, e todo o trecho está abandonado, além da Transposição, que é a obra mais importante para salvar vidas no sertão do CMA do Cearense. Então tudo isso é fruto exatamente do governo que foi construído na mentira, na falsidade, e a sua incompetência levou a esse momento em que o povo brasileiro quer virar essa página. A coragem, a firmeza dessa comissão, o trabalho dirigido pelo deputado Rosso, o relatório feito pelo deputado Javair, e o apoio do conjunto da Casa fará com que o Brasil entenda que o Parlamento não é isso que pregam de nós. O Parlamento não é essa deturpação que querem fazer dessa Casa Parlamentar. O Parlamento é, sim, a casa de solução para resolver os problemas do Brasil. Muito obrigado, presidente.